Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui pela estrada de Aldeia. Aqui ainda é Camaragibe. A estrada de Aldeia é grande, viu? Segue aí para a cidade de Araçoiaba, que fica perto, Paudalho. Tem umas cidades aqui próximas, Abrelima. Tudo dá para sair aqui pela estrada de Aldeia. A gente mostra lá para todos vocês. O nosso Pernambuco é muito bonito. Vocês estão vendo ali o céu bem azulzinho, olha o cenário bonito. Essa comunidade aqui de Aldeia, né? É uma de turismo. O pessoal vem final de semana. Tem muitos parques de águas aqui. Muitas chacras, muitas granjas. E também a Mata Atlântica, né? O pessoal procura muito para fazer aí as trilhas. Bonito, né, gente? Aqui é a região. Região de Mata, na estrada de Aldeia. Então, aquele abraço acompanha a TV Vaqueira. Tem muita coisa aí durante todo o dia. Tchau, gente. Direto de Aldeia para todos.